Brasil quebrado é uma coisa que já aconteceu várias vezes na história do Brasil. O Brasil quebrou na década de 80, todo mundo se lembra, quem tem um pouco mais de idade, com a crise da dívida externa. O Brasil se endividou nos governos militares nos anos 70. Em 1981, Paul Volcker subiu as taxas de juros nos Estados Unidos, o México quebrou, o Brasil quebrou, vários países quebraram. A década de 80 foi a década da dívida externa. Esse era o tom do noticiário no Brasil, como pagar ou não pagar a dívida externa, depois renegociar a dívida externa. O Brasil quebrou também no governo Collor. Na verdade, veio quebrando antes, quebrou com Sarney, Maílson, essas tragédias brasileiras. Quando o Collor assumiu, ele dá o calote, o calote na dívida interna, já não era mais a dívida externa. Quando ele confisca a poupança, também era um sinal de um país quebrado. O país que não está quebrado não faz um confisco das aplicações financeiras. Aí vem Itamar Franco, faz o Plano Real, Fernando Henrique Cardoso tem um primeiro mandato embalado pelo Plano Real, mas ele comete um pecado mortal, a sobrevalorização cambial. Ele faz aquela âncora cambial da qual ele não se livra. Qual é o resultado disso? O Brasil quebra com Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique dizia que não, que veja bem, que não podia desvalorizar a moeda, etc. O Brasil foi acumulando déficits nas transações internacionais gigantescos. Quando chega o segundo mandato do Fernando Henrique, comecinho de 99, ele desvaloriza a moeda. O Brasil não tinha reservas. O Fernando Henrique conseguiu quebrar o Brasil do ponto de vista interno e externo. Deixou o Brasil sem reservas e para sustentar a sua âncora cambial, ele fez as taxas de juros maiores de todos os tempos. Gustavo Franco, Armínio Fraga, etc. Ele fez explodir a dívida interna. Então, ele chega e vai para o FMI, Fundo Monetário Internacional, no começo do seu segundo mandato. Vai no final do primeiro, no começo do segundo, ele foi três vezes ao FMI. Quando ele termina o segundo mandato, melancólico, segundo mandato marcado por apagão, crise de oferta de energia, sem crescimento, inflação alta, mesmo com a política de metas de inflação, ele também entrega o Brasil para o Lula, quebrado. O dólar tinha ido acima de R$ 4,00. O que eles diziam? Vem aí Lula o breve. O Lula vai pegar o Brasil, não vai saber consertar, vai fazer a moratória da dívida externa. O que fez o Luiz Inácio Lula da Silva? A melhor gestão econômica da história do Brasil. E isso com Meirelles e Antônio Palocci. O Antônio Palocci fez os superávites fiscais para ajustar as contas externas, junto com o Marcos Lisboa, que hoje está no INSPER. Então, o Palocci tem mérito na recuperação do Brasil. Houve uma certa impaciência no começo. O Lula dizia, esperem que virá o espetáculo do crescimento. Quem tem um pouco de memória vai se lembrar. Veio o espetáculo do crescimento. E o Meirelles tomou uma decisão crucial. Ele falou, vou desdolarizar a dívida interna, porque você tinha papéis da dívida brasileira que eram indexados pelo câmbio. Então, sempre que eles venciam, o mercado puxava a desvalorização cambial. O Meirelles acabou com esses títulos. Então, desdolarizou a dívida. A Argentina é o contrário. A Argentina tem dívida dolarizada. E o Meirelles não só fez isso, como começou também, evidentemente, no governo Lula, a política de acumulação de reservas. Resultado? O Brasil não quebrou. Aquele dólar que era 4 caiu para 1,60, 1,70, 1,80. O real ficou até forte demais. Os brasileiros ficaram muito ricos, na comparação com quem mora em outros países. Houve um enriquecimento geral da população brasileira. E o Lula conseguiu construir o maior ciclo de prosperidade dentro da democracia na história do Brasil. Então, o Lula conseguiu, por isso, o grau de investimento para a economia brasileira. Bom, depois disso veio o governo Dilma. Ah, mas então a Dilma quebrou o Brasil. Mentira. É só olhar os dados econômicos oficiais do IBGE, do Banco Central. A Dilma produziu fortes superávites fiscais, 2011, 2012 e 2013. Um pequeno déficit fiscal em 2014. Manteve a dívida interna totalmente estabilizada. E aumentou a acumulação de reservas. Recebeu 300 e poucos bilhões e entregou 380 bilhões de dólares. O Brasil era um dos países que mais recebiam investimentos internacionais. Quando que o Brasil começa a quebrar? O Brasil começa a quebrar no golpe de 2016. O golpe de 2016 não começou em 2016. O golpe de 2016 começou um dia depois da eleição presidencial de 2014. Quando a Globo, Merval Pereira, essa turma, etc e tal, chega e combina com o Fernando Henrique Cardoso mais ou menos o seguinte. Olha, não dá, não conseguimos ganhar nenhuma eleição no voto, vamos ter que ganhar no golpe. O Fernando Henrique estimula o Aécio a dar o golpe de Estado, a ir para cima, a voltar. Aécio volta triunfante para Brasília, dizendo que ia fazer uma oposição implacável. Fernando Henrique e Michel Temer articulam o golpe de Estado de 2016. Conspiração no Congresso em 2015, pautas bomba, lava jato correndo solta, quebrando empresas brasileiras. O Brasil vive um período dramático naquele ano, 2016 também. E aí, bom, então vem a confiança depois. Pelo contrário, Fernando Henrique Cardoso nomeia Pedro Parente presidente da Petrobras. O que faz Pedro Parente? Começa a entregar o petróleo e começa a mudar a política de preços da Petrobras. Por que mudar a política de preços? Porque os preços do petróleo tinham que ser regulados pelos preços, os preços dos combustíveis tinham que ser regulados pelo mercado internacional para atrair os investidores externos que estavam recebendo o petróleo descoberto pela Petrobras. Resultado, greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros que faz o PIB brasileiro afundar. Mais de 2017, se eu não me engano, cai 5%. Então, o governo Temer é marcado pelo início da quebra do Brasil. A grande malandragem do Michel Temer foi feita na questão fiscal. Eles falaram, não, veja bem, vamos colocar o teto de gastos e fazer o equilíbrio fiscal. Qual que foi a grande maracutaia? Já falei 500 vezes, mas vou falar mais uma. Mudar a meta fiscal. Então, se o Brasil poderia ter, equiparando, se o Brasil podia pesar 100 quilos aprovado pelo Congresso, a Dilma pesava lá 99, 98, 97, ah, num ano pesou 101, estourou a meta, eles fizeram o seguinte, não, agora o Brasil pode pesar 300 quilos. E aí o Temer dizia, se eu pesar 299, eu estou dentro da meta. A dívida interna brasileira cresceu muito no governo Temer, por quê? Porque o Brasil não cresceu, não cresceu a arrecadação, e não houve investimento público, ele começou a zerar os investimentos públicos. Depois, vem a eleição de 2018 e a continuidade do governo Temer-FHC. Qual que é a continuidade do governo Temer-FHC? É o governo Bolsonaro-Rodrigo Maia. Temer-FHC-Bolsonaro-Rodrigo Maia é tudo a mesma coisa, é um projeto de destruição do Estado brasileiro. Agravado, porque o Paulo Guedes tem uma visão mais fundamentalista. Paulo Guedes fala, o avião Brasil não pode voar com duas turbinas, um avião tem duas turbinas, a turbina do setor público, a turbina do setor privado. Vamos desligar completamente a turbina do setor público, que o setor privado vai fazer o avião voar lá em cima. A gente está vendo crescimento 1% e tal, antes mesmo da pandemia. Vem a pandemia, o que a pandemia faz? Ela salva o governo Bolsonaro do seu próprio fracasso. O governo Bolsonaro, que já era um fracasso óbvio e evidente, ele afunda cada vez mais, mas ele passa a ter uma justificativa. Ah, veja bem, não está crescendo porque veio a pandemia e esses governadores não deixaram o comércio funcionar. Essa é a malandragem. Quando ele fala que o Brasil está quebrado, ele está falando assim, pô, o Brasil pode quebrar. Porque como o projeto é quebrar o Brasil, o projeto de Temer-FHC, Rodrigo Maia, Bolsonaro, etc. Se quebrar, o Bolsonaro já avisou e a culpa não foi dele. A culpa nunca é dele. Essa é a malandragem. Bolsonaro precisa ser contido urgentemente. Lula recebeu o Brasil quebrado, entregou o grau de investimento. Dilma recebeu um Brasil fantástico e entregou o Brasil com o menor desemprego da história. Esse foi o pecado da Dilma. Os empresários reclamavam do mercado de trabalho superaquecido. Temer golpeou junto com o Fernando Henrique e começou a quebra do Brasil. Bolsonaro e Guedes Maia estão aprofundando a quebra do Brasil. É necessário contê-los. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto